Olá aqui é o louco por smartphones e vamos a um teste da hipercam 7 um aplicativo baseado na Gcam uma modificação da Gcam feita aí para o Mi 9 logicamente para aparelhos Qualcomm e eu tô testando no Mi 9 e foi a primeira que eu consegui fazer que funcionasse no Mi 9 vou contar para vocês mas antes da gente começar é lógico o de praxe o de praxe se você não é inscrito se inscreve ativa as notificações se apeca logo o like que o vídeo é bom meu irmão depois você vai lá na descrição desse vídeo e ver todos os links da comunidade cupons exclusivos do WhatsApp e do telega todos os cupons de todos os canais de cupons no único canal meu irmão silencia que o bagulho é doido nosso site de Rio faz realme x2 de 8 gigas 128 gigas só 12 reais a cota corre que vai acabar rápido o link do site de rífas tá na descrição fora onyplus 7t a 21 reais tem muita coisa boa no nosso site de rífas e nosso vídeo tutorial para você participar dessa festa lá no telegram e o arquivo dessa hipercam 7 que tá funcionando com o Android 10 no Mi 9 que raridade pelo menos por enquanto vai estar lá disponível no nosso fórum telegram então tá tudo aí na descrição não perde essa oportunidade não recebi esse apk do meu irmãozinho leonardo delfim comecei a fazer uns testes voltados para vídeo estou utilizando o microfone de lapela ou seja ele tem a opção de você utilizar a captação de áudio externa eu vou assim que a gente explicar né mais ou menos o que eu achei do aplicativo eu vou passar para captação do aparelho vou desligar a gente vai pausar o vídeo e vou passar para captação para vocês verem se tá boa ou não repare a imagem vou aqui mexer aqui ó para ver se não perde o foco se o foco não sai vocês é que vão dizer se tá bom ou não coloquem nos comentários repito vou colocar esse apk lá no nosso fórum telegram vídeo tutorial para participar dessa comunidade que se ajuda o tempo todo tá aí na descrição que vocês estão achando aí da captação eu fiz um teste antes de começar a filmar né fiz uma filmagem preliminar e achei bem legal vamos ver se não vai travar se não vai ter nenhum tipo de problema vou dar uma pausazinha no vídeo vamos passar por a captação de áudio do aparelho vamos ver como é que ela vai trabalhar qual vai ser essa diferença aí nesse aplicativo o primeiro que eu consigo filmar com o mi 9 no android 10 e mi 11 vamos pausar bom voltamos microfonezinho de lapela tá aqui na minha mão que que vocês estão achando que que aí como é que ficou ficou vou até chegar balançar mudar o tom que vocês estão achando será que ficou legal vocês é que vão responder aí nos comentários eu fiquei pelo menos na filmagem preliminar fiquei bastante satisfeito principalmente com a qualidade da resolução do rosto e do foco foco tava muito rápido agora nada com um teste um teste mais prolongado né onde a gente eu estou aqui no mesmo ambiente que eu filmo todos os nossos vídeos com o note 10 então vocês vão poder ter um parâmetro bem legal porque qualquer vídeo antes de estar filmando com o note 10 raríssimas vezes eu fico com 9 raríssimas até ultimamente eu tenho algumas filmagens aí que foram feitas com menor mas geralmente são de review porque eu tô utilizando no momento no note 10 e tudo mais vocês viram ter ó tá dando um estalinho na minha cadeira aqui de vez em quando tem que baixar subir descer pela parada está lá será que tá saindo aí na captação será que tá o barulho lá fora bom vamos reparar nisso tudo aí eu conto com a ajuda de vocês e comentar a opinião de vocês eu acho que a resolução muito legal eu gosto de fazer esse teste com essa câmera de 48 megapixels ela para esse tipo de filmagem ela legal principalmente para fazer review né aonde como microfone está muito perto né não dá problema na captação né mas agora vocês estão duas filmagens com aquela mesma distância que eu filmo com note 10 com o mesmo ambiente com a mesma iluminação deixa aí nos comentários repito vou deixar esse apk e agradecer o nosso irmãozinho leonardo que conseguiu esse hipercam 7 vou deixar lá no nosso fórum arquivo lá no nosso fórum telegram para vocês usufruir e fazer os testes de vocês inclusive em outros dispositivos da xaube mas pelo menos no android 10 eu acho que tá bem legal vou testar ainda foto e tudo tem aqui no shopping mas isso é pra um ou outro vídeo então pra gente bater papo lá no nosso fórum link na descrição um abraço a todos fiquem com deus e até a próxima